A convidada da entrevista de hoje se apresenta como uma carioca nascida em Brasília. Foi lá, no Distrito Federal, que ela começou uma trajetória bonita e movimentada, que passou pela militância nos movimentos sociais, pela atuação institucional na elaboração de políticas públicas e especialmente pelo trabalho como pesquisadora no campo da psicologia. Hoje, ela é pós-doutora em psicologia social e vive no Rio de Janeiro, onde trabalha também como professora. As pesquisas dela passam por investigações importantes sobre a questão do trabalho escravo no Brasil e também pelas questões de gênero e sexualidade, uma área que ela tem colaborado de modo muito particular, levando a realidade da população trans para dentro da academia e também sendo uma das intelectuais mais lidas fora da universidade. É com alegria muito grande que hoje eu converso com Jaqueline Gomes de Jesus. Bem-vindos a mais um episódio da série Potências Negras. Meu bem, que alegria ter você aqui no canal. Que bom que a gente conseguiu marcar essa conversa. É difícil, mas... Ai, gente, esses tempos eu estou indo um pouco mais devagar, porque eu corri tanto e, assim, a gente tem essa falta de tempo de se encontrar, de conversar, de trocar ideias. Fico dando muita aula, palestra, pesquisa. Então, está sendo bom para mim essa paradinha para relaxar. Está muito bom, obrigada. Eu queria começar essa nossa conversa pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho de você. Quem é Jaqueline Gomes de Jesus? Então tá, vamos escolher algumas das facetas. Então, eu sou Jaqueline Gomes de Jesus, sou professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro, sou professora de psicologia. Eu venho de uma família de migrantes. Meu pai é de Sergipe. Minha mãe é de Minas, se encontraram em Brasília. Eu sou carioca nascida em Brasília. E eu cresci naquele lugar que me permitiu ter um olhar bem interessante sobre o mundo, assim, um olhar bem alienígena, que é muito diferente do resto do Brasil e do mundo. Então, assim, eu sou uma criança que eu cresci entre livros, desde sempre. Minha mãe e meu pai sempre se preocuparam com a minha educação. E eu sempre tive acesso a livros. Eu tive um marido que falava, assim, que eu fui salva pela leitura, pelos livros. Eu gostei muito quando ele falou isso. Me identifica bastante. Foi uma criança que cresceu com muitos desafios, porque eu já era uma criança negra, que cresceu na Ceilândia, que é a periferia de Brasília. E eu lia muito, desenhava muito, mas era uma criança muito, às vezes, distante das outras, também pela minha forma de ser. Ser uma criança não conforme de gênero, vamos falar assim. Então, eu fui bem estigmatizada. E, desde pequena, eu quis muito melhorar meus estudos. E aí, meus pais me mudaram da escola pública, em que eu fazia o terceiro pré para uma escola católica, que era a mais acessível, era uma escola de freiras, em Taguatinga, que é uma cidade satélite próxima de Ceilândia. Quando eu entrei na escola de freiras, já pelo meu jeito de dizer, teve um momento em que algumas crianças se questionaram se eu era gay. E eu falei, sim, sou gay, gosto de homem. Aí, pronto. Nossa, que idade você tinha quando você conheceu. Eu acho que eu tinha 13 anos. Então, foi... Eu me lembro, por isso que é muito bem a minha experiência nessa escola. Eu fui perseguida todos os dias nessa escola. As professoras, coordenadoras, não faziam nada. E eu me lembro muito que tinha um hábito de, quando eu saía da escola, eles puxavam minha calça para me deixar semi-nua na rua. Isso era super comum, depois de toda a aula. Mas eu nem sei onde é que eles estão hoje. E eu consegui superar isso no ensino médio. Eu mudei de escola, fui para o Centro Educacional Projeção. Foi outra escola particular, muito bom. Eu pude conhecer outras pessoas, outras realidades. E, por fim, finalmente passei. Em 1996, eu fui para... Passei para Química. E eu adorava Química como hobby, mas eu vi como profissão não era minha profissão. Aí, no primeiro dia de aula, eu falei, legal, não vai ser minha profissão. Então, eu já me preparei para o vestibular de Psicologia. Fiz o vestibular e, no primeiro semestre de 1997, entrei para Psicologia, que é a minha ciência profissão, a minha área, até hoje. Por que a Psicologia? Então, no começo, eu queria entender as pessoas. Porque eu passei por muitas coisas, na minha infância, adolescência. Citei só uma ou outra. Tem episódios muito bonitos e outros muito pesados, que me marcaram bastante. Principalmente na dimensão de gênero, sexualidade. E na questão racial, foram muito mais sutis. Porque minha família é uma família antiga, de pessoas dos dois lados, de pessoas de cor parda, negros de cor parda. Então, eles criaram estratégias muito... Desde pequena eu percebi, muito minuciosas para lidar com a questão da negritude. Ninguém se dizia negro. E aí minha mãe me ensinou, desde pequena, isso é interessante. É fechar os lábios, a não deixar o lábio muito para fora. E certas estratégias, né? Cabelo curtinho e coisas assim. Mas, então, quando eu assumi mais a autonomia de mim, dentro da Universidade de 1997, eu conheci o Grupo Estruturação, que foi o primeiro grupo, o meu primeiro grupo LGBT. Em Brasília, a gente tinha um grupo mais antigo, que se chamava Beijo Livre, que era instinto já na época. Mas eu conheci e comecei a me envolver na militância, no movimento LGBT. Também, conhecer também, discutir mais o que eu já pensava, lia, sobre gênero, diversidade, de forma geral, dentro de uma ação prática. Foi aí que eu comecei a querer juntar o meu trabalho como pesquisadora e a minha ação como militante. Como é que foi essa coisa de ser uma pesquisadora, né? Sim. De escolher a pesquisa, de escolher o campo hoje, que é o trabalho que você tem feito também um pouco até hoje, né? Sim. Bastante. Então, eu sempre me interessei pela investigação, mas principalmente pesquisa social, porque eu ligava muito com essa necessidade de intervir na sociedade. Minha primeira experiência com pesquisa na universidade, na verdade, não foi diretamente com pesquisa social. Na UNB tinha uma área ainda, que eu fui a última aluna do último período, isso foi instinto, que era a área de parapsicologia. A gente pesquisava fenômenos paranormais. Você foi a última aluna. Sim. Que loucura. De parapsicologia. Aí eu fiz uma pesquisa sobre a percepção de estudantes universitários acerca de fenômenos paranormais, que era muito interessante entender, né? Como é que tem toda uma classificação, né? De como eles são lidos. E aí eu ia apresentar num congresso em Salvador, só que aí minha mãe faleceu. E aí eu não fui mais. E aí eu já tinha entrado na psicologia em si e comecei a querer focar mais nesse estudo social, até porque eu tinha começado já a militância no grupo de estruturação e me interessava pensar essas demandas que surgem e refletir cientificamente, até para poder ter dados efetivos para atuar em cima de evidência. E foi muito difícil, porque meus professores, eles, naquela época, hoje parece que tem menos, mas ainda tem alguma coisa, mas era muito forte essa ideia de que pesquisador não pode ser militante. Militante não pode pesquisar. Então, para mim, eu queria quebrar muito isso. E assim, aí eu fui para o mestrado, eu queria pesquisar um tema muito atual na época, que ainda existe, mas que era muito urgente, que é o trabalho escravo no Brasil contemporâneo. Então, eu até hoje sou a única psicóloga que investigou o trabalho escravo no Brasil contemporâneo, que é uma coisa que eu acho muito triste para a psicologia, porque reflete os estereótipos da psicologia, sobre o que a ciência e a psicologia no Brasil acham que deve estudar ou não. Foi bem pesado, minha orientadora também chorava muito, que é pesado mesmo, e é um trabalho importante, eu acho, de ter feito, gerou um livro, alguns artigos. Na psicologia, eu não consegui publicar os artigos. Teve uma revista, Qualis A1, que é o nível mais alto em psicologia, que não aceitou, porque disse, um parecer foi favorável, mas o outro disse que isso não era assunto da psicologia, sim do jornalismo. Que loucura! Você vê também a imagem que existe na psicologia, em certa elite da psicologia, sobre o que é jornalismo. Então, nesse período, eu entrei no doutorado, e como eu falei, eu estava muito traumatizada com o tema do mestrado, e resolvi fazer uma coisa leve, algo mais próximo do que eu conhecia. Então, eu resolvi pesquisar as práticas da mulher LGBT. Ah, que ótimo! Mais uma mudança significativa, né? Pá! Mas, engraçado, que tem um tema em comum, a liberdade. Isso que é interessante, mas uma coisa mais alegre, né? Porque eu estava deprimida. Sim. E aí, eu resolvi fazer um trabalho comparativo de três paradas. A de Brasília e Goiânia, e a de São Paulo, que eu achei muito importante considerar de São Paulo, que é a maior do mundo. E trabalhar também, não tanto com a ideia de representação social, que eu usei no trabalho escravo, mas mais em cima das evocações das pessoas. O que eu queria entender? Basicamente, se as pessoas que vão nas paradas, se elas entendem aquele evento político, como um evento político, o que elas interpretam dele. Porque ele é um evento político. Que no Brasil, por características da cultura brasileira, se carnavalizou. Então, ele utiliza a festa como uma linguagem para se aproximar das pessoas. Não é à toa que vem tanta gente. Porque a festa é uma linguagem para as pessoas participarem do protesto. Sim. E tem autores na área, esse trabalho eu gosto muito, desse conceito, eu adotei ele, da fresta. Porque a festa também é uma fresta para as pessoas se expressarem. Sim. Na minha pesquisa, eu vi que não é uma fresta só para as pessoas LGBTI se expressarem. Para qualquer pessoa. Boa parte do pessoal que está lá nem é cis, que não é LGBT. E saí para expressar a liberdade, a ideia de justiça, de ser quem são. a maioria das pessoas, a maioria das pessoas nem sabe qual é o tema da parada daquele ano, mas elas entendem que aquilo tem a ver com liberdade, com festa, com justiça. Isso gerou alguns artigos. E aí, nesse processo, durante as paradas, pesquisando, enquanto eu estava tentando meio que trabalhar na militância e na universidade, eu tive, aos 29 anos, uma epifania. Que é o termo técnico que se usa para o Fábio. Olha, gente, de me conhecer, quem eu sempre vi que, olha, tem mais sentido ser assim do que como identificado. Aqui, eu me reconheci como uma mulher trans. Nesse período. Você tinha 29 anos? É. Aí, eu me disse, gente, mas tem tudo a ver, realmente, eu sou uma mulher trans. e eu conhecia, já, mulher trans, travestis. Mas, nesse momento, eu estava no meu primeiro casamento. A gente já estava juntos. Minha mãe falou assim, eu tinha 19 anos, conheci ele com 20. Então, já estávamos nos 9 anos juntos. E aí, comecei, já, naquela ânsia de querer, já, ter o meu corpo identificado com quem eu, assim. Aí, a gente vê vários momentos da nossa vida, da forma como as pessoas viram, como eu me via, e me reconheci totalmente. Percebi que fazia todo sentido. Mas, eu que me identificava como gay, tinha muito mais sentido me reconhecer como uma mulher trans. Foi um processo individual, de buscar muita informação. Aí, ajudou demais ser uma pesquisadora já, e já trabalhando com gênero. Então, eu pude ver muito bem a questão de hormônio, de entender, buscar informação. Achei muito importante elaborar o conhecimento e conceito sobre isso. Então, juntou duas coisas. No nível pessoal, me separei com o meu primeiro marido, ele não conseguiu lidar com essa questão, que tinha todo sentido, né, pra ele e tudo. E, fui morar num apartamento próprio, fui morar, eu me separei, a gente morava junto, desde que a gente se conheceu. Aí, me separei. e, ao mesmo tempo, comecei a criar laboratoria, porque, na época, eu vi que tinha muito pouca reflexão bem fundamentada sobre gênero relacionado à experiência das pessoas trans, sobre transgeneridade. E aí, eu comecei a escrever coisas que as pessoas usam até hoje. Nosso país é riquíssimo de personalidades que causam transformação por onde passam. E mulheres negras tiveram e ainda têm papel fundamental nas evoluções que acontecem em nossa sociedade. Também conhecida como Preta Doutora, Giovana Xavier era professora universitária e doutora em História Social. Idealizadora do grupo de estudos e pesquisas Intelectuais Negras, que se tornou matéria letiva na UFRJ, organizou o catálogo Intelectuais Negras Visíveis, que elenca 181 profissionais mulheres negras de diversas áreas em todo o país. Filósofa, doutora em Educação e escritora, Sueli Carneiro é referência na militância de raça e gênero no Brasil. Ao se engajar com as pautas de feminismo, percebeu que a ótica de mulheres negras não era contemplada nesses espaços. Em 88, fundou o GLEDES, Instituto da Mulher Negra, um dos movimentos precursores do que hoje conhecemos como feminismo negro. Lélia Gonzales já não está mais entre nós, mas seu legado pode ser visto em todos os lugares. A antropóloga, filósofa e intelectual mineira ainda é uma das grandes vozes no feminismo negro, apontando em seu trabalho o racismo e sexismo na sociedade brasileira e deixando como legado para a gente o conceito de amefricanidade, que trata questões do negro na diáspora. Conhecer o trabalho de intelectuais negras estrangeiras é muito importante, mas se inspirar naquelas que vivem e escrevem sobre a nossa sociedade é essencial. Eu sou o Sam Santos e esse foi O Ampliando as Redes. A gente se vê no vídeo de amanhã. Foi aí que nasceu o transseminismo, o livro. É, que ele vai vir bem depois, bem algumas construções, tem um texto que eu escrevi para um congresso sobre identidade trans, e depois um e-book que é bem acessível, a Polícia Militar de São Paulo usa na formação dela de direitos humanos, que é o Orientações sobre Identidade e Gênero. Porque a questão de gênero, quando a gente fala no tema gênero e sexualidade, conceito, na verdade, mais termos do que conceitos aparecem muito. Então tem uma proliferação de termos que às vezes se refere a um mesmo conceito. Então é um debate interessante, que a gente tem que ir atualizando e refletindo. Mas é isso, então eu juntei nessa experiência minha de lutar pelo reconhecimento da minha identidade, mas sempre de criar teoria sobre, porque é muito urgente, tem muita pouca reflexão sobre gênero considerando a dimensão da transgeneridade. E eu me quis focar muito mais aí no transfeminismo, um olhar feminista sobre essas questões, que no Brasil começou a surgir coincidentemente nessa época, com meninos como a Lini Freitas, a relíquias que trouxeram essa reflexão que veio muito mais da nossa influência dos Estados Unidos. E eu quis entender o que significava esse feminismo e como ele se construía. Porque todo feminismo é pensamento e ação, tem uma teoria e uma prática. Daí eu fiz alguns artigos, reflexões, houve um seminário fazendo gênero em Florianópolis, em que eu organizei, junto com a Luma Andrade, que é profissional no LILAB. Maravilhosa. Maravilhosa, grande amiga da área de educação. A gente organizou um simpósio temático sobre transfeminismo e aí chamamos pessoas, cis, trans, para trazerem trabalhos. E aí, a partir disso, dos melhores trabalhos ou daqueles que conseguiram escrever, porque muita gente boa ainda não escreveu num livro. Ele já está na segunda edição, estou pensando já na terceira, porque ele sai muito. e aí depende de prazos e às vezes as pessoas, uma lógica de escrita na internet não tem prazo. Sim. Num livro tem. Então é fogo. Porque gente muito boa, que não é porque eu não quis que não estivesse no livro, porque não escreveu a tempo e a gente tinha que fazer. Então vamos ver se numa terceira edição entra, mas saiu o livro e foi muito importante. Esse livro sai muito, porque ele foi o primeiro em língua portuguesa sobre o tema e eu quis trazer visões múltiplas que convergem no que eu entendo que o transfeminismo é um olhar em si sobre as coisas, não é um título que se dá para as pessoas, que é a minha visão sobre o feminismo. E que um olhar que ele é herdeiro do feminismo negro, que trouxe a questão da interseccionalidade, da não-hierarquia de opressões, a crítica à biologização do gênero. Então é uma reflexão interessante, ser herdeiro desse feminismo negro extremamente revolucionário e trazer hoje uma crítica do século XXI a, não só o feminismo, mas a própria sociedade, que é transfóbica, porque é fundamentalmente machista, sexista, racista, então é esse olhar transfeminista. E o que você está fazendo agora e o que você está procurando provocar com essas coisas todas aí? Ah tá, então, eu terminei o doutorado e eu sempre continuava produzindo, tenho muita reflexão a minha, principalmente sobre gênero, transgêneridade, as pessoas me demandam muito por eu ter feito, trazido mais a descampo dos conceitos básicos que as pessoas ainda hoje têm muita dúvida. E aí, o que acontece? Eu comecei a desenvolver um trabalho de pesquisa, uma parceria com a Duke University, com a Universidade de Duke, nos Estados Unidos, para investigar a saúde mental de população LGBT em seis países. Então, a gente investigou alguns fatores de saúde mental, por exemplo, depressão, ansiedade, transtorno com oeste reumático, suicidabilidade, em El Salvador, no Brasil, no Quênia, na Índia, Cambódia e Vietnã. Porque a gente, às vezes aqui, a gente repete muito alguns dados, de morte, pega muito dado de fora sobre suicídio, e aí a gente tem, por mais que a gente tenha que entender que nesse momento político a gente não vai ter políticas públicas dos governos, mas seria importante a gente ter os dados para fundamentar ações mais efetivas, como eu te falei. Eu amei que você falou de uma quantidade enorme de coisas que eu nem sabia que você tinha pesquisado, que você tinha trabalhado, etc. Eu conheci o teu trabalho mais pela pesquisa no campo do gênero e tal, que é uma contribuição maravilhosa, e acho que faz muito sentido essa coisa de você falar, de um livro que saiu muito, foi muito impresso e tudo mais, porque é um material excelente, que é uma leitura introdutória sem ser rasa, para quem está interessado nesse tipo de discussão. Eu acho que são contribuições maravilhosas. E o que você tem visto e o que você espera poder colaborar enquanto intelectual negra, e o que você tem visto da importância e do valor, da potência que as produções de intelectuais negras tem dado para essas nossas questões nesse tempo, assim? Então, acho que primeiro é importante entender, nós vivemos em uma época que é um sintoma da sociedade de conhecimento, que eu digo que as pessoas leem muito, mas elas leem muito postagem, elas leem muito textos curtos. Então, às vezes, a compreensão do fenômeno é muito fragmentária de slogans, que é engraçado porque é a mesma lógica tanto da esquerda quanto da direita. Então, às vezes, como a pessoa não domina o conceito, ela acaba querendo usar certas formas de discurso que são usadas pelo seu inimigo. Então, acho que é importante as pessoas lerem sim, entenderem teoria para terem uma prática mais efetiva. O que eu fiz nos últimos tempos? Eu fiz parte de um grupo de intelectuais negras, nós lançamos agora o livro Pensamento de Por Mulheres Negras. Nós pegamos mulheres negras na história que nós consideramos que são intelectuais, e eu trabalhei com a Sojourner Truth. Maravilhosa. Pois é, perfeita, porque eu entendi que tinha tudo a ver com o meu trabalho com o transfeminismo e com o feminismo negro, porque ela foi precursora dos dois. Aí, a gente lançou o livro No Pensamento de Por Mulheres Negras. Eu faço uma biografia da Sojourner, uma mulher do século XIX, negra, escravizada, analfabeta, que conhece a Bíblia toda de cor, que fez discursos fantásticos. As pessoas no Brasil conhecem principalmente o Eu Não Sou Uma Mulher, que foi um discurso fundador do feminismo negro nos anos 70 e 80, que foi retomado, ela fez esse discurso em 1851, que questionava a questão da identidade da mulher, do racismo, do machismo, e que serve de referência para o transfeminismo no século XXI. também tem que continuar trabalhando, vai sair uma edição sobre mais pessoal de leiturante decolonial, que a gente está trabalhando, além dos artigos que eu falei, sobre saúde mental, e continuo pesquisando e refletindo sobre esses dados todos que foram coletados. Eu, no momento, acho que eu comentei antes, queria fazer uma crítica dos autorrelatos, da autobiografia, eu sei a importância, mas até que ponto elas são efetivas para que as pessoas nos vejam não só como um assunto interessante, mas como produtoras de conhecimento. Acho que esse é o grande desafio e é isso que eu busco trabalhar na minha produção intelectual, para que a ação política das pessoas seja mais consciente. Meu bem, super obrigado por essa conversa, muito bom falar contigo, muito bom conhecer esse monte de outras facetas, inclusive pensando nessa coisa de você ser uma mulher negra, trans, que está nesse lugar da produção de conhecimento. Imagino que tenha sido uma jornada profundamente desafiadora em muitos momentos, mas que também não está se resumindo a isso, trabalhando, produzindo milhões de outras coisas e circulando, movimentando muitas outras coisas. Parabéns pelo teu trabalho, obrigado pelo teu trabalho e é isso aí, tamo junto, viu? Tamo na mão, tá certo, axé. Axé. Música Música Legenda Adriana Zanotto